Olá, que o Espírito de Deus abençoe poderosamente sua vida Você sabe que há vários tipos de vozes As vozes do homem, são três tipos de vozes As vozes do homem As vozes do diabo E a voz de Deus Qual voz você está dando ouvido? A voz de Deus, ela te coloca para cima Ela te faz seguir em frente A voz do diabo, ela faz você desistir Ela faz você desanimar Ela faz você não olhar mais para cima Mas sim para baixo Então, olhe para o Senhor Jesus A voz de Deus, ela faz você seguir em frente A voz do homem, é a voz das coisas da terra Por exemplo, assinar um contrato De uma compra De um carro Isso é a voz do homem Que faz você dever as coisas para os outros E Deus não quer que você deva nada para ninguém Se não puder dever, não tome emprestado Mas o diabo Ele quer que você fique na lama O diabo quer que você olhe para trás Ele quer que você fique preso ao passado Mas não fique preso a isso E Deus quer que você avance Qual tipo de voz você tem dado ouvido? Quais pensamentos você tem dado ouvido? Se é os pensamentos de Deus Do homem ou do diabo? A sua vida É reflexo dos pensamentos que você tem seguido Se você seguir o pensamento do homem A sua vida se baseia aqui na terra Se você seguir os pensamentos de Deus A sua vida Ela será eterna Porque as coisas da terra são passageiras Se você tem ouvido a voz Do diabo Infelizmente a sua vida vai de mal a pior Porque o diabo Ele quer que as pessoas Pereçam, padeçam O diabo Ele quer que você perca Então, dê ouvido a voz de Deus Porque é a melhor voz que você tem Que dá ouvido, tá bom? Deus abençoe você Se você não curtiu Não se inscreveu nesse canal Curta, se inscreva Deus abençoe você E até lá